Ele falou sobre as casas populares e a leitora Marcele Nogueira mandou uma pergunta. Ela queria saber se você pretende continuar a construção das casas populares. E se pretende, como vai ser? Pois é, né? O que nós vimos hoje foi a construção de grandes conjuntos habitacionais em que se preocupou apenas em fazer uma casa, mas não se preocupou em dar a noção de lá. Essas famílias que moravam em algumas situações de risco, moravam com seus parentes, moravam com seus pais, seus tios, seus parentes próximos. E elas foram, já tinham as suas casas construídas com suor no seu trabalho. Na verdade, elas não ganharam casas. Eles tiveram trocadas as suas moradias por outras construídas nesse projeto megalomaníaco do governo Rosa, do desgoverno Rosa, na verdade. O que acontece? Essas famílias foram, hoje elas viviam no local em que eles tinham 20 minutos de tempo de deslocamento entre onde moravam e seus locais de trabalho. Hoje eles estão levando mais de hora, porque não tem transporte eficiente, porque eles estão levados para lugares distantes. Resultado disso, eles tiveram o deslembramento da sua estrutura familiar, eles não conseguem mais ter a noção de lá, eles não vivem mais dentro de uma estrutura de proximidade com aquelas pessoas com as quais eles criaram desde que nasceram. Isso foi completamente desconsiderado nesse projeto atracional megalomaníaco do governo. Nesses conjuntos atuais, nós não temos estrutura de saúde, não temos estrutura de transporte, não temos sequer uma pracinha para o lazer da criançada. Eles ficam brincando nas ruas e nessas estruturas novas construídas pelo desgoverno Rosa. O esgoto é jogado em cursos de água, em pequenas aborras. No final da tarde, prova com tremendo mau cheiro contra essas próprias comunidades, quando o vento, vento a contrário, traz o vento para cima dessas casas. Eles já foram totalmente descaracterizados. Se você não tem saúde, se você não tem crédito, se você não tem escola lá, porque não construíram nada. A infraestrutura pública de serviço é completamente inexistente desses programas morarem felizes. Por quê? Porque as pessoas não estão felizes lá, porque as pessoas estão abandonadas. Eles têm que caminhar, se estiver chovendo ou não, mais ou menos meia hora para chegar a um primeiro ponto de ônibus. Sabe? Isso é um absurdo. Como é que uma mãe com um filho doente, como é que um idoso com um problema de locomoção vai sair lá de um projeto morar infeliz desse para conseguir chegar a um ponto de ônibus, a um ponto de van? Eles estão completamente jogados na própria sorte. Isso foi um crime, isso foi uma covardia. Nós vamos fazer um programa habitacional sim, com financiamento de caixa econômica sim, porque com esses 700 milhões que se gastou aí, nós teríamos feito quase 10 mil casos que de repente resolveria melhor a demanda da população de baixa renda de campos. E nós vamos fazer isso de preferência em pequenos conjuntos populares. Nós vamos fazer isso, por exemplo, vamos desapropriar próximo daquelas situações de risco, daquelas situações em que as moradias não têm o mínimo de qualidade ou dignidade. Nós vamos construir, desapropriar duas ou três áreas, um ou dois terrenos. E vamos construir ali, a exemplo do que, infelizmente, o Maluf fez um bom programa no projeto Singapura nas favelas de São Paulo, em que ele construiu prédios menores com dois, três, quatro, seis apartamentos, com condição, com qualidade, mas manteve as famílias ali nos seus locais, nos seus ambientes, em que eles foram criados, em que os seus parentes estão próximos, e próximos do seu local de trabalho. Vamos multiplicar isso para toda a cidade. E digo mais, não vamos fazer isso só na pedra, não. Vamos fazer isso também nos distritos, porque o programa de habitação não contemplou o interior. Você vê o Itacazes, é uma cidade de quase 15 mil habitantes, e lá não tem um programa habitacional feito pelo governo atual. Nós vamos levar o programa habitacional para todas as comunidades do interior, assim como vamos levar saneamento, vamos levar escola, vamos levar saúde, vamos levar creche. Então, não se preocupem. O programa de moradia popular vai continuar, e vai continuar de forma muito melhor, muito mais inteligente. vai continuar privilegiando a qualidade de vida das pessoas, vai continuar privilegiando a noção de família, vai continuar privilegiando a localização atual de todo mundo. Nós não queremos fazer grandes conjuntos, que hoje estão totalmente dominados pelo tráfico, que hoje são comunidades dominadas, porque lá não tem posto de saúde, lá não tem posto policial, lá não tem segurança pública, lá não tem transporte, lá não tem educação, lá não tem creche, lá não tem nada. É isso que você quer para você? Tenho certeza que não. Então, pode contar, e nós vamos mudar isso. Agora, precisamos do seu apoio. Você que está questionando, multiplique a nossa ideia, nos ajude a transformar a nossa cidade, se mobilize, saia da sua zona de conforto, nos ajude a mudar a nossa realidade econômica e financeira, usando o nosso poder econômico, o nosso dinheiro de volta, para não deixar que o nosso governo continue com essa perversidade de política pública, eleitoreira, esse craque social, que vicia o cidadão e não constrói dignidade. Multiplique isso, os seus amigos, os seus familiares, para toda a população que você tiver acesso, porque nós precisamos dessa realidade, e tem que ser já. Não pode perder mais quatro anos com uma nova tentativa. A oportunidade é agora. Levante da sua cadeira e se movilize, e se movimente. Busque o seu futuro. Busque o seu futuro. Obrigado.